Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acalanto da paixão Fui desprezado e magoado Por alguém que me apontou Mesmo sem querer Meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que me apontou Mesmo sem querer Meu coração Destino Destino O que fazes assim Tenha pena de mim Beijo bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Destino Destino Por que fazes assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver no mar de felicidade Com alguém que me ame de verdade Com alguém que me ame de verdade Deixe de lado Deixe de lado, deixe de lado Esse baixo astral Pegue a cabeça Se frente o mal Que agindo assim Será vital Para o seu coração É que em nada Experienciar Se aprende uma lição Eu já nasci Vou te amar É sem maquiagem E quem faz foi tudo em vão Pra que se lamentar Sem sua vida Sem sua vida Pode encontrar Quem te ame Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando E nem vendendo É como o ditado diz O meu conselho É pra te ver Feliz Vamos lá Amigo, não leve a mal Mas isso é o meu dever Se quer namorar Minha filha Moça de família Precisa saber Comigo é na moda Antiga não Tem boa vida De cheirar barriga E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Comigo é na moda Antiga não Tem boa vida De cheirar barriga E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Senta aqui no sofá Que eu mandei preparar Se dera um chá Pra se tranquilizar Quando se acalmar Fale a verdade Da sua intenção Cidadão Se for amor Que realmente Tá sentindo Quer casar com ela Não está mentindo Prometo, garanto Seu boi vai na sombra Ficar Porém se for Um setinho Um pé rapado Se meteu no meio De um fogo cruzado Uma bala perdida Cuidado Ela pode te achar Tá vendo aqui na minha casa Um ar de alegria Eu não deixo entrar Pirataria Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar É um vira-lata Ruiz de aturar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Já matou pitbull Sem sair do lugar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Ele já tá de olho Não tem o calcanhar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Pitbull Sem sair do lugar Se eu soltar meu cachorro Ele vai te pegar Amigo Amigo não leva mal Mas isso é o meu dever Se quer namorar Minha filha Moça de família Precisa saber Comiga na moda Antiga não tem boa A vida de encher a barriga E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Comiga na moda Antiga não tem boa Bora, soma na laje E depois correr O velho não é de bobeira Vai pegar você Senta Senta aqui no sofá Que eu mandei preparar Se deram chá Pra te tranquilizar Quando se acalmar Fale a verdade Da sua intenção Cidadão Se for o amor Que realmente Tá sentindo Vai, Márcia Não está mentindo Eu prometo Garanto Se o goi Vai na sombra ficar Por esse fogo Você tinha um Eu não vou 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 Samba na laje É isso aí Samba na laje Ao vivo, hein? Humberto, muito obrigada Por ter participado Da promoção Sazão Conosco, viu? Obrigado, você tá com fome já, Márcia Apresenta todo mundo aí Rapidinho, vai Muito bem Então na viola aqui, né? Nosso amigo Billy É isso aí No pandeiro Nosso amigo Celinho No tantã O Ivan Presidente Tá certo? O Guilherme Soares E eu no vocal, Humberto Muito show Humberto Tava querendo lançar uma promoção, né? Isso aí, então Ainda pouco No próximo bloco Quem mandar um selfie ao vivo Tá? Na nossa página lá No meu Facebook Na verdade Vai ganhar três brindes Pra feijoada Que a gente vai fazer beneficente Tá legal? Que vai ser feijoada quando? Dia 20 Lá próximo Ao Balneário do Sesc Né? Próximo ao Balneário do Sesc Exatamente Então os três primeiros Que mandarem um selfie Na minha página do Facebook Vai ganhar feijoada na bela, gente Exatamente Lá na minha página do Facebook Quando entrarmos ao vivo Os três primeiros Vão ganhar três brindes aí Da feijoada E a gente pode fazer um selfie também A pessoa te ver na TV Com a TV no fundo Exatamente Isso aí Vale também, tá minha gente? Então você fica assistindo o programa Agora, ao vivo Quando o Humberto Samba na Lagem Começar a cantar Você faz uma selfie E manda pro nosso WhatsApp Ou posta lá no Facebook dele Exatamente Posta lá no Facebook dele Que vai ganhar três brindes Qual é o interesse do Facebook? Exatamente Humberto Castro Tá lá A galera que segue lá Tanto o Samba na Lagem Quanto o Humberto Castro Vai tá lá Já a divulgação da minha foto Samba na Lagem também É outro perfil Exatamente Página do Facebook Samba na Lagem E Humberto Castro Dá pra participar Quem fizer a selfie Postar lá nas duas páginas Pode ganhar Exatamente Nas primeiras pessoas Tem o horário lá Tá, minha gente Você que tá aí do outro lado Conferindo Daqui a pouco Tem mais Samba na Lagem Eu tava conversando Aqui no intervalo Com o Humberto Tava perto de ter Samba na Lagem Naquela hora Que a menina tá lá na Lagem Pegando sol Passando blondor na perna É, quando a gente tá ali também Amoníaco Tomando aquele banho de mangueira Quando tem água, né? Quando tem água, né? Porque lá normalmente Não vai dar pra fazer Samba na Lagem Na Lagem não Porque lá tá sem água Daqui a pouco Volta a Frota Volta de lá Pra trazer pra gente Mais informações, né Humberto? É isso aí, Márcio Tá show Eles vão continuar aqui Com a gente cantando, viu? Eu vou aqui nessa, né? Você que tá aí do outro lado Sabe quando a gente ouve Pagode, samba A gente lembra logo Eu lembro logo de peixe Porque como eu não como mais carne Nem frango Eu só me lembro de peixe Tudo bom, Sidney? Claro, com certeza Quero dar bom dia a todos Agradecer a Deus A direção É a oportunidade Podemos estar aqui, né? Pra divulgar esse trabalho Nesse programa de grande audiência Sobre a peixaria do Almirante Primeiro lugar de audiência Desculpa, vai Desculpa É A peixaria do Almirante Nós temos esse povo maravilhoso Que é o nordestino Fazendo uma noite nordestina Com jantar dançante O Sidney é lá do Almirante do Peixe, né? Peixaria do Almirante Peixaria do Almirante Que vai ter uma noite nordestina amanhã Eu adoro noites nordestinas Carinha caipira, carneiro, carne de sol, charque Na realidade é uma casa de eventos É o Almirante Hall, né? Vai acontecer amanhã O Ivan tá me dizendo agora Que quem mandar a selfie agora No WhatsApp Duas selfies Agora, enquanto tá lá Noite nordestina Vou pedir pra encher a tela de novo Rapidinho O Cris Você vai fazer a foto agora E vai mandar no WhatsApp Vai ganhar duas entradas Pra comer a Lavonte E vai ter o quê? E vai ter um convite também pro almoço Minha gente, o que que é isso? Robson, se tu tiver em casa Bate essa foto e manda logo Que eu tô querendo A peixaria funciona de 11 Às 16 horas De segunda a segunda Próximo da Câmara Municipal No Santo Antônio E o que vai tá lá também? Lá na noite nordestina? Com certeza Aquele trio pé de serra Gostoso Aquela coisa Vem? Que é o nosso amigo Paulo Chibata Pega aí, Paulo Chibata Vai ter música nordestina lá também? Vai ter só Só vai, né? Como garapa de cana Só vai Vai ter que só Como os do Amazonês Eu sou da banda Do forró garapa de cana Estarei me marcando presença lá Fazendo o som aí Da melhor qualidade Tá? Vai ter forró Vai ter um forrózinho Pé de serra mesmo Do jeito que o povo gosta Pé de serra, né? Legal mesmo Exatamente Eu vou pro meu marido Lá dançar agarradinho nele Porque ele é pernambucano É verdade Depois de comer aquele peixe Deixa que fica bem leve Agora eu tava perguntando Do Sidney Me presta aqui rapidinho Eu tava perguntando Do Sidney Se lá tem matricham Recheada Com farinha do aringui E banana Com certeza Com certeza Tem mesmo? Tem, tem Se eu for lá Eu vou pedir essa matricham O jaraqui, o pacu O nosso prato Na pedida principal É o pirarucu A milanesa O molho de camarão Com purê de banana Olha isso, Ivan Esse é o prato chefe da casa Vai e experimente Com certeza O Ivan tá numa tortura danada Aqui no meu ouvido Falando Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Depois da dieta Eu vou depois da dieta Ainda tem dois meses Já tem a primeira foto Mostra aí a primeira foto Olha aí Já ganhou, hein? Já ganhou Essa aqui ganhou uma entrada Essa aqui ganhou uma entrada, né? Olha aqui, ó Ganhou uma entrada Mandou o nome Disse o nome, não Tem que mandar o nome O bairro, tá, minha gente? E ainda tem um almoço, não é? Darliane Acabou de ganhar uma entrada lá Pra comer A lá vão ter E ainda tem um almoço Qual é o horário de funcionamento? Diz aí de novo De 11 às 16 horas Segunda, segunda De segunda? Não fecha na segunda-feira, não? Não, com certeza Todos os restaurantes fecham, viu? Na segunda-feira O Almirante Não, a peixaria do Almirante Não fecha Nós, graças a Deus Nós somos contemplados Com vários bons restaurantes em Manaus Então o peixe, com certeza Ele é fundamental E lá de segunda a segunda A pedidos Diz o telefone pra contato Sidney 9108-8747 E amanhã vai ter Noite Nordestina A partir das 8 horas da noite Lá no Almirante Na peixaria do Almirante Eu quero só dizer Almirante do peixe, meu Deus Por quê? Tudo bem Não importa Almirante, peixe Tá tudo ali Tá tranquilo Peixaria do Almirante E você que tem do outro lado Continua mandando sua foto No WhatsApp Porque tem uma Já ganhou Falta só mais uma Agora eu te pergunto uma coisa Sidney Tu consegue fazer peixe sem água? Difícil É, muito difícil Já soltou água alguma vez Lá na peixaria do Almirante? Graças a Deus Graças a Deus Nós temos aquela vista linda Pro Rio Negro Não falta água lá E poço também Graças a Deus Água mineral Tranquilo Pessoal do Armando Mendes Tá querendo morar Muito obrigada Viu Sidney Muito obrigada Viu Vai ser um show de bola O forrozinho Pé de serra lá O Paulo Que é o empresário Eu agradeço a direção A você Parabéns pelo sucesso Cada vez mais Que Deus te abençoe Muito obrigado Recebemos Recebemos Agora Lá no Armando Mendes Não tem água Pra fazer peixe Não tem água Pra fazer almoço Não tem água Pra lavar a louça Não tem água Pra nada E o Walter Frota Tá lá desde cedo Conversando com todo mundo Lá do Armando Mendes Pra sentir Essa problemática Porque não tá fácil Pra ninguém Você que tá aí do outro lado Vamos conferir de novo Walter Frota Lá no Armando Mendes Solta o Walter aí Walter É contigo Cadê o Walter? Walter tá sem água Não voltou água Até agora não Foi? Pois é Masinha Pois é Não voltou de jeito E parece que não vai voltar Tão cedo não Viu? Ó Vou conversar aqui Com o seu Carlos Que é o morador Aqui da rua Da rua P Ele é comerciante Ele tá me falando O seguinte Que devido a falta D'água Ele precisa Fechar o comércio Dele mais cedo E já foram cerca De 40% De redução No serviço dele Então assim Seu Carlos Seu que tem um comerciante Lá da rua P Todos os moradores Também lá Reclamam que essa falta D'água Que tá muito grande Aqui no bairro Todos os moradores Tá comendo Um mês Tudo na água lá E deu graças a Deus O meu vizinho Que tem poço artesiano Que fornece água pra gente Porque se não fosse isso Não tinha água pra lavar Um prato Seu Carlos O senhor tem que se humilhar Pedir água do seu vizinho Sendo que o senhor Paga a conta E deveria chegar Na sua torneira É Ainda tem que pagar Meu vizinho Porque ele paga energia Não vai funcionar o poço Sem E aí é o seguinte A conta Chega Em dias Todo mês Chega Agora falta chegar Água Agora o seu Carlos É morador aqui Do Armando Mendes Há 20 anos Há 20 anos O seu morador Aqui Criou todos os filhos Aqui E essa Problemática Da falta D'água Permanece Prejudicando ainda mais O senhor Permanece Nunca melhorou E agora está pior Passa de semana Sem dar uma gota D'água Isso é um absurdo Com licença Deixa eu falar aqui Com o seu Gadelha O seu Gadelha Foi quem entrou Em contato com a gente Viu Massinha Viu você de casa Seu Gadelha Foi quem entrou Em contato com a gente Para fazer a denúncia Da comunidade Então Você de casa Você que está acompanhando O programa da comunidade O programa agora Aqui pela TV em tempo Siga o exemplo Do seu Gadelha Que ligou para a produção Mandou foto Mandou vídeo Falou a situação Que estão vivendo aqui Seu Gadelha Quero agradecer o senhor De antemão Por ter chamado A nossa equipe Para mostrar Essa dificuldade E a gente espera É claro Que se resolva Esse problema Da falta d'água aqui Com certeza Eu agradeço A você A Amazonas em Tempo Pela reportagem Que a gente Estamos fazendo hoje Para tentar resolver O problema Do Armando Mendes Que já são muitos anos Que se arrastam aqui E nunca Se houve Uma solução Com relação a isso Quer dizer A água aqui No Armando Mendes Às vezes Vem fraquinho Dá um dia Dois Aí falta o resto Duas Uma semana Duas Às vezes Passa Sem essa falta D'água São quantas pessoas Na sua casa Seu Gadelha Lá Lá São Uma faixa De Quinze Pessoas Agora imagina Só Marcia Lasmar Quinze Pessoas Em uma casa Que é Os familiares Aqui do Seu Gadelha E a água Vem Menos de Trinta minutos A água Vem fraca Em menos de Trinta minutos Não chega a encher Nem um Campurão De 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 Seu Gadelha Com certeza Isso é muito Difícil A gente Ver sem água Quem tem Criança Olha Tem dia Que as crianças Perdem aula Porque não tem Como tomar banho Tá entendendo E a educação Ela é a prioridade É muito importante Para as nossas crianças Que é o futuro Do nosso país Entendeu Então A gente precisa A gente pede Aqui A gente Reivindica A empresa A água Do Amazonas Que resolva O problema Do armamento Que até hoje Não foi resolvido E é muito difícil Também A gente viver Num ano De Olimpíada Na cidade de Manaus E no Brasil Com a falta D'água dessa As pessoas Que vão vir Para Manaus O que Que eles vão Ficar falando Daqui Né Assim Bem Eu acho Que não Porque Uma falta D'água dessa Ninguém pode Falar bem Né O certo Que os turistas Vão vir Para Manaus Gadelha Vão para os seus Países E os problemas Vão continuar Aqui A bomba Vai estourar Sempre na mão Do contribuinte Sempre na mão Do cidadão Que mora Aqui na cidade Isso é verdade Com certeza Aí o problema Vai continuar Aqui Né Não resolve Porque se resolvesse Né Já teria Resolvido isso Mas não resolve De maneira De maneira Nenhuma Tá certo Olha Marcelo O problema Da falta D'água São mais De 40% Aqui no Bairro do Armando Mendes É na rua M Que é essa Aqui onde Eu estou É na rua NPQO E também Lá no No contorno Norte Que é a principal Aqui do Armando Mendes Eu vou levar Viu Maurício Me acompanha Aqui Não deixa Travar Deixa eu subir Aqui rapidinho Deixa eu subir Aqui rapidinho Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui a torneira A torneira Aqui Dessa senhora Aqui Tá aqui Essa torneira Que era para estar Aqui Saindo a água E não sai Não tem nem vento Aqui gente Não tem nem vento Mas a conta tem A conta A conta Não falha Vem para cá A conta É a única Que não falha A conta Chega todos os meses Mas a água Não Eu quero dizer Que roupa Não se lava Com olimpíadas Se lava Com água Nós não temos Águas para fazer Nada Temos que trabalhar Quem quiser tomar banho Tem que comprar água Ou então ir pegar Num posto Que fica muito longe Essa indignidade Essa indignação Melhor dizendo Para as pessoas É que estão Estão aqui Em todas as pessoas Vem cá Deixa eu falar com ela aqui Como é teu nome? Maria Maria A Maria de tanto Carregar água Viu Marcelo? Manda esse balde aqui Rapidinho A Maria carrega Um balde desse aqui A quase um quilômetro Lá vai buscar água E olha só É dor nos braços Dor nas pernas Eu buscite já no meu braço De tanto carregar água Para ir Três camburão Na minha casa Porque essa porra Dessa água Não chega Exatamente Exatamente Ela fala assim Que a água Que ela vai pegar lá Está suja Toda toldada É porque Às vezes A gente se estressa Porque a gente acorda Quatro horas da manhã Porque a nossa filha Vai para a aula E às vezes não vai Porque não tem água Hoje minha filha Não foi para a aula Porque não tinha água Para ela tomar banho Isso é um absurdo É isso mesmo Marcinha A gente volta E espera que a água do Amazonas Possa oferecer uma resposta digna Uma resposta de respeito Para essas pessoas Que estão vivendo aí Mais de três semanas Sem água potável Sem água Para cuidar das crianças Das famílias Eu volto com você Aí no estúdio Walter, olha só Vamos lá Vamos lá Vamos refletir aqui Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Taxa é um tributo Um tributo Que é pago Por um serviço Colocado à disposição Do contribuinte Quer ele utilize Quer não utilize Agora eu fico abismada De ver Um monte de gente Pagando a sua taxa De serviço Que não é colocado À sua disposição É isso que a gente Está acompanhando aqui Isso é ilegal Eu digo ainda Que isso é ilegal Porque se essa população Se esses moradores Ali do Armando Mendes Estão há um mês Sem receber água Ou aquela água Pingadinha Gotejando Não tem que pagar Nem sequer a taxa A manosa ambiental Tem que prestar muita atenção Com relação a essa cobrança E o Ministério Público E nessa hora aqui Eu chamo inclusive O Ministério Público O Ministério Público Tem que prestar atenção No serviço Que a concessionária Está prestando Porque não é justo Toda essa quantidade De gente Ficar sem água Abanando conta de água Na cara do Walter Frota Que está lá Acompanhando a denúncia Da comunidade Olha isso gente E sabe o que é pior Ivan Eu estou aqui Com uma resposta Da Manaus ambiental Você que está aí Daqui a pouco Eu vou trazer para você A resposta da Manaus ambiental Porque eu vou dizer Só uma palavra Que está lá Encontra-se Normalizado Normalizado o que? Daqui a pouco Eu vou trazer para você Que está aí do outro lado A resposta da Manaus ambiental Com relação a essa falta De água aqui Pelo menos 21 dias Quase um mês Sem água A pobre da moradora Sabendo que a gente Estava ao vivo Nem conseguiu se segurar E soltou até um palavrão Porque é assim Que a pessoa se sente A pessoa se sente indignada O Walter Frota Falou duas palavras Indigno E indignada Porque é indigno Você acordar de manhã cedo E não conseguir Tomar um banho Indecente Olha aí Ouçam Agora se a Manaus ambiental Não consegue prestar o serviço Entrega o serviço Para o poder público Devolve o serviço Para o poder público Mas não fica cobrando Conta corrente Não fica cobrando conta Que o condo não tem água Na torneira dessas pessoas Agora tu imagina Esse monte de menino aí Suando Brincando Porque a criança tem que brincar Vai para casa E não tem água Para tomar banho Como é que se mantém Gente Isso é questão de saúde pública A água potável Na torneira É questão de saúde pública A pessoa fica Sem conseguir lavar a mão E todo mundo fala aí Que para poder evitar O H1N1 Que aterrorizou aí A gente Mais uma vez Aí nesse ano O que é que eles dizem? O que é que dizem o tempo todo? Do Rui Que está aqui na câmera 1 Lavar as mãos O tempo todo Lava a mão sem água Que eu duvido Lava a mão sem água Como é que lava a mão sem água? E não é para passar Gelzinho não O gel É só depois Que você lava a mão Agora no mundo Da imaginação Da Manaus Ambiental Dá para lavar a mão Sem água Dá para lavar Será que falta água Lá na casa Do pessoal que trabalha Na Manaus Ambiental? Não deve faltar Não deve faltar, né? Não deve faltar água O que mais me causa estranheza É a nota que eu acabei de responder Que é receber aqui da Manaus Ambiental É o que mais me causa estranheza Eu vou ler para você daqui a pouco Você que está aí acompanhando o programa da comunidade Fica ligado que a gente vai voltar com o Walter Frota E com os moradores lá do Armando Mendes Trazendo para a gente mais essa problemática Fazia tempo que a gente não via reclamação de falta d'água Mas infelizmente está aí Um mês Quase um mês Repita Um mês Quase um mês Entendeu? Porque 21 dias está mais para 30 do que para 1 Então Quase um mês 12 horas e 19 minutos Você que está acompanhando o programa da comunidade Vamos ficar ligado e se liga comigo Se liga em mim Que a gente vai bater um papo reto aqui com você Que está aí do outro lado Eu tenho dica espetaculosa para dar para você Vem aqui comigo Olha só gente Eu estou sabendo que desde o início do ano Que tem aquela promessa de perder os quilos extra aí No meio do ano todo O pessoal fica aí fazendo dieta Não dá certo Não sei o que Não existe milagre para ter um corpo perfeito Mas na guerra contra a balança Eu conheço uma dupla perfeita Lipomax Plus e Lipomax Shake Veja aí esse depoimento Eu estava muito acima do meu peso As minhas roupas já não me serviam mais E eu tentei vários tipos de dieta Mas nada funcionou Até que um dia eu vi a propaganda do Lipomax na TV E pensei Eu vou experimentar Eu fui na farmácia Comprei o shake Comprei comprimidos E comecei a usar Incrível Em pouco tempo Eu emagreci 6 quilos Olha como eu era E eu vou emagrecer muito mais Viu só? Os comprimidos de Lipomax Plus Agem no controle e redução do apetite Na eliminação da gordura abdominal E no funcionamento do intestino Ajudando a emagrecer Já Lipomax Shake Você substitui uma refeição E vê resultados em pouco tempo Lipomax Shake é prático Vem em sachê Dá pra levar na bolsa E mistura com água Rapidinho Resolve o problema E possui leite desnatado Aí você pode preparar Em qualquer lugar É só adicionar água A linha Lipomax Você encontra em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Angélica e Forma Bem Agora Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Troque de farmácia Mas não troca de produto Troca de farmácia Não troca de produto E começa logo essa dieta Corre agora Acabou o programa Vai logo comprar o seu Lipomax Shake Lipomax Plus Porque é o segredo Pra você perder aqueles quilinhos Que estão te incomodando Aí Que estão tirando teu sono 991537959 É o telefone pra contato Pra você mandar sua foto Eu quero saber Cadê as fotos do nosso WhatsApp A gente vai pra um rápido intervalo E volta já já Enquanto isso Olha Eu tô de olho Aqui Nas fotos do WhatsApp Eu tô de olho 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 O que é isso?